Moça, por que é que essa mortandela tá por R$1,99 na promoção? Porque venci hoje, amigo. E tu tá achando que eu sou cachorro pra comer com a mortandela vencida? Não, rapaz, não está vencida não, viu? Vale até a meia-noite. Sim, minha amiga, mas eu não vou comer ela hoje não. Aí quer dizer que amanhã ela já tá vencida. Pois é, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho uma raiva desse supermercado que só faz promoção de produtos vencidos. Ei, bicho bonito, além de tá barato, tu ainda tá se reclamando? Sim, minha amiga, você coloca o barato quando tiver, dentro do prazo de validade. Isso aqui já deve estar com gosto e é ruim, amor. Faça o seguinte, rapaz, o senhor compra. Quando chegar em casa, retira da embalagem e corta e joga a embalagem fora. Poxa. É, o senhor não vai comer a embalagem, né? Não. Então pronto, aí não precisa estar olhando a data de validade, né? Poxa, por que tu não me disse isso antes? Agora tu, sinceramente, viu? Eu tido da embalagem, se eu quiser eu já deixo frita, não é pro outro dia? Pois é, e se chegar a visita, quem é que vai saber, meu amigo? Que tá vencido?